Olá, tudo bem com você? Queria falar pra você da Lava e Seca Smart Twin Wash de 17kg mais 2,5kg. Essa é uma máquina de lavar que está fazendo um sucesso muito grande porque ela lava e seca e também é inteligente. Sempre que eu trago um item aqui no canal, eu faço uma pesquisa de preço, tento encontrar o melhor preço do Brasil e aí eu deixo um link aqui na descrição para que você possa conhecer mais. Então você pode acessar o link abaixo, confere todas as informações, confere todos os detalhes e se você adquirir a sua, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente o que você está achando desse modelo, quais são as coisas positivas que você está utilizando, o que fez você adquirir ela. Mas essa daqui é uma máquina que faz um sucesso enorme, a qualidade dela é muito grande, muito boa e é por isso que eu quis trazê-la aqui para que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais. Mas se você já possui também, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ela, tá bom? Isso vai ser super importante até para você poder ajudar outras pessoas que estão chegando aqui no canal. O código dela é o WD17VVS6. Ela tem como principais características o Tone Wash, que seria duas lavagens diferentes ao mesmo tempo. Você tem um monitor e opere a lava e seca via Wi-Fi com o aplicativo Smart Thank You. Essa é uma lavadora inteligente, então você consegue baixar o aplicativo e conseguir controlar ela via o seu smartphone. Esse é um ponto muito legal que faz com que essa lavadora seja um grande sucesso e a galera tem deixado avaliações incríveis sobre isso, tá? Ela também tem tecnologia com lavagem a vapor. Ela possui também seis motions, que seria o movimento de lavagem contra um dos convencionais. E também ela tem a função Turbo Wash, que reduz em até 30 minutos o tempo total da lavagem. Então quando você tem uma lavagem mais rápida e uma lavagem com melhor performance, você vai economizar mais água e também economizar muita energia. Ela também tem um Cold Wash, que seria a lavagem a frio de alta performance. Essa é uma máquina muito bacana, ela tem vários outros detalhes super importantes também que tornam esse modelo tão especial. Você pode conferir no link na descrição, tá? Confere todas as informações. Se tiver algo que você não sabe, deixa aqui nos comentários que eu respondo você. Mas ela é um modelo que tá muito, muito top mesmo, por isso que eu trouxe ela aqui pro canal pra que você pudesse conhecer um pouquinho mais, tá bom? O link tá aí na descrição, acesse, confira. Se você adquirir a sua volta e comenta com a gente, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, eu convido você pra se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho aí embaixo pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo, né? E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos. Joga no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, de quem você conhece aí. Porque quem vai saber se você não ganha de presente uma lavadora dessa de alguém que gosta muito de você, né? Várias pessoas já me relataram bastante sucesso ao compartilharem os vídeos do canal. E também sempre que você compartilha, você também ajuda o canal a crescer. E esse é o seu presente pra mim. Eu agradeço bastante quando vocês deixam um like, comentam e compartilham, tá bom? Muito obrigado, gente. O link tá na descrição, acessa, confere. Se você garantir a sua, volta aqui depois e conta pra gente. Tchau, tchau.